Com características de acabamentos detonados, riscos, pregos, descascados e resquícios de pinturas, a madeira de demolição é o estilo rústico tendência dos últimos anos na decoração. Use a criatividade e não descarte mais madeiras. A decoração rústica já é um estilo que nunca sai de moda, mas que nos últimos tempos tem ganhado ainda mais destaque. É claro que para dar um toque rústico na decoração, não basta encher a casa de móveis de madeiras. Confira então essas ideias e me conte qual você mais gostou. Esse estilo de decoração merece ser pensado em cada detalhe para transformar a decoração do seu lar e ter uma casa rústica aconchegante. Não precisa transformar tudo e comprar móveis novos. Por exemplo, você pode aproveitar a cama box que não tem cabeceira e fazer você mesmo uma cabeceira rústica. Há infinitas possibilidades criativas para ter uma cabeceira rústica e de quebra dar uma repaginada no seu ambiente. Estas madeiras vêm ganhando uma nova utilidade na decoração. Ao invés de descartá-las, reutiliza-se a madeira após um processo de higienização. A madeira de demolição pode ser usada de diversas maneiras na decoração, desde painéis para parede, mesas de jantar ou mesas de centro, até objetos pequenos como estatuetas, esculpidas. Hoje em dia, esse material tem sido muito usado também por dar um toque mais nobre nas decorações. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveite e conta aqui pra mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!